E aí galera, falando do carregamento já Hoje é dia 20 de agosto Já mudou tudo os planos aí Vão carregar pra Pra GM de São Caetano No ABC Paulista E de lá vou carregar lá mesmo Pra Tubarão A princípio Se não mudarem Mas a carga que tá carregando aí É pra General Motor De São Caetano Tamo carregando aqui em Hortolândio E Vamos aguardando aí Vamos ver o que vai dar aí Tem que ficar aqui nesse banquinho aqui Pra tá a placa aqui ó É tudo cheio de normas e regras Tem que seguir Caminhão fica lá Calçado Essa carreta aí é uma carreta Top Sider Ela é sanfonada Ela abre inteira né Como vocês podem ver lá Ela vai tanto pra frente Que nem pra trás Ela corre sobre um trilho ali ó Nas laterais você puxa ela pra frente E puxa pra trás Tipo uma sanfona Depois eu vou Que ele carregar aqui na frente Eu recolho ela Pra frente Daí ele coloca o material lá atrás Já vou baixar o eixo lá também Que já vai ver Tem alguém que vai dizer Que tá o eixo erguido Fica tranquilo aí Pode chegar aqui no meu serviço Eu sei cuidar Tranquilo galera Que boa Lá vai vir Mais um material lá Vou levar oito Oito peças ali Vou pedir pra ele pôr três na frente Que é mais Mais tranquilo Valeu galera Fechando o vídeo aí Um abraço Até que a pouquinho Tamo indo lá pra São Caetano Deixar pra ir de noite E ter menos trânsito né